Eu sei que fazer ensaios antes da montagem do motor é bastante interessante, mas não tem como escapar. Vai chegar um momento que você vai precisar fazer a montagem definitiva. E mais do que prestar atenção nos detalhes que estão na tua visão, ou melhor, que estão no teu alcance, no teu campo de trabalho naquele momento, você tem que conhecer literalmente e muito bem o funcionamento do motor, principalmente considerando que a gente não está em uma linha de produção, não existe um checklist a ser seguido, olha, essa peça vai ser assim, essa vai ser assim, você só tem peças novas. Quem trabalha em uma linha de produção, seja do que for obrigatoriamente, não precisa saber como funciona aquilo que ela estiver participando da montagem. Infelizmente, hoje em dia na indústria, isso é até desejável, que a pessoa não domine o conjunto, o funcionamento daquilo que ela estiver fazendo, porque senão ela sabe mais do que o necessário para ela fazer a função. Infelizmente, essa é uma realidade. No caso de você estar montando um motor na tua oficina, no teu quintal, na tua casa, no sofá, aonde você quiser, o problema é um pouco maior. Você não tem, teoricamente, um checklist pronto, você vai ter que fazer, e mais do que isso, você tem sim que conhecer todos os detalhes de funcionamento do motor, senão você pode correr o risco de fazer uma montagem errada, como a gente vai mostrar agora. Tenha medo ou não de montar o motor, A primeira coisa que eu sugiro que você encaixe é o pinhão de acionamento do distribuidor, para você ter o rotor do distribuidor na posição padronizada pela fábrica, que com certeza não é essa daqui, não é com o conector do sensor Hall voltado para frente do motor. Por que ele está nessa posição? É o distribuidor que era da Kombi, que é e que vai ser usado. Eu simplesmente desmontei ele do carro, e agora eu vou fazer a montagem aqui, para a gente confirmar por que isso daqui está errado. Montei a tampa do distribuidor, que a gente nem soltou e nem limpou os cabos de vela, que provavelmente a gente vai usar novos, ou vai passar por uma avaliação. E aqui a gente consegue observar dois cabos mais compridos do cilindro 1 e 2, e dois cabos mais curtos dos cilindros 3 e 4. Aqui, com uma ordem de ignição 1, 4, 3, 2, a gente tem que esse vai para o cilindro número 1, esse vai para o cilindro número 4, esse para o cilindro número 3, e esse daqui vai dar toda essa volta e vai vir aqui para o cilindro número 2. Ou seja, está fora daquele padrão que a gente costuma entender, que o cilindro número 1 sai desse borne, esse daqui é comprido, eu sei, mas é do cilindro número 2, por causa da ordem de ignição. Então ele está defasado, um cilindro defasado no distribuidor, 90 graus, no virabrequim, 180 graus essa montagem. Então a gente precisa colocar esse distribuidor, o corpo do distribuidor, deslocado para cá, de forma que o cilindro número 1 saia daqui, o 4 daqui, o 3 daqui e o 2 daqui. Eu só peguei essa pista porque eu percebi que esse terminal estava voltado para frente. Então eu vou tirar essa tampa e pedir para a Bianca aproximar e mostrar exatamente o que comprova tudo isso que eu estou falando. Então eu espero que o rotor esteja apontado para essa direção, ele está girando em falso porque eu só montei o distribuidor aqui. Eu espero que o rotor esteja apontado para essa direção, borne do cabo de vela número 1, mas a gente percebe o risco de referência do cilindro número 1, justamente deslocado 90 graus, deslocado para cá. Então é muito simples, desde que você faça isso antes. Eu vou posicionar ele da maneira correta, que é mais ou menos dessa forma. A Comi veio funcionando, faz alguma diferença nessa posição ou na outra posição? Nenhuma, tá? Nenhuma, vai funcionar da mesma maneira. Mas esteticamente a gente consegue manter o padrão, não vou nem dizer o padrão de fábrica, mas a gente consegue manter aqui a marca de referência do cilindro número 1, alinhada com a posição relativa aonde a gente quer que saia o cabo. Obviamente, esse conector não pode girar, ele não tem 360 graus livre para girar, porque aqui a gente tem a torre, não tem a bomba de combustível, a gente tem a torre que segura o corpo de borboleta, então a gente tem que ficar bastante atento a essa questão. Mas aqui eu estou com a marca alinhada e agora finalmente a gente pode montar o pinhãozinho de acionamento. Duas arroelinhas aqui no pinhãozinho, um pouquinho de óleo, pouco óleo, é o jeito que eu costumo montar os motores, ele só vai precisar de óleo no lugar certo, na hora que ele estiver funcionando. Aqui a gente tem o pinhãozinho rodando livre, eu estou apoiando com o dedo aqui. Então agora é só encaixar o distribuidor, para que a gente possa ter esse primeiro sincronismo, que para mim é o mais importante no momento da montagem. Na verdade não o mais importante, o mais importante aqui dentro é o do comando de válvulas. Mas se a gente não alinhar isso daqui, ou mesmo tem gente que monta ou tenta montar o pinhãozinho depois do motor montado, imagina como que você vai colocar essas duas arroelas, deixá-las quietinhas aqui e depois encaixar esse pinhãozinho na posição que você quiser. Deve ser bem complicado, eu nunca me meti a besta para tentar fazer uma coisa dessas. Agora eu vou colocar a porca aqui, fixar o distribuidor. Agora eu vou colocar os quatro pininhos que mantêm as bronzinas na posição. Esses pininhos o solo fornece sempre dentro desse saquinho azul, pininhos novos, normalmente ele não me manda os pininhos usados, acho que ele joga tudo fora. De qualquer forma, o que é importante a gente garantir aqui, que os pininhos eles não vão ficar muito salientes, porque se ele ficar, vai que seja um décimo de milímetro, isso daí já seria demais, ele poderia esmagar a bronzina no momento que a gente vai torquear a carcaça. Então, quando você torqueia a carcaça com o virabrequim aqui dentro, se esses pininhos estiverem muito para fora, esse daqui está em uma situação extrema porque eu não bati ele ainda, mas com certeza a gente teria uma interferência da bronzina em relação ao virabrequim. Então, a gente tem que ficar bem atento para cada um desses pininhos ficar bem para baixo. Se você quiser montar um checklist antes de montar o motor, marca aí no checklist, colocar os quatro pininhos. Se você é o primeiro motor que você está montando, você está com muito medo, mas muito medo mesmo, a próxima etapa que você poderia e deveria fazer seria a seguinte, baixar o virabrequim dessa forma, ele não precisa nem necessariamente estar com as bielas, mas sim com todas as bronzinas, encaixar cada uma delas com o furinho respectivo no pininho que você acabou de encaixar, preparar outra metade da carcaça também só com a bronzina do mancal número 2, lembrando que ali não vai o pininho porque a desse lado aqui ela impede essa daqui de virar ou essa dessa metade da carcaça de virar e empurrar a dos cilindros 1 e 2 ou a dos cilindros 1 e 2 resolver dar uma volta e empurrar a dessa metade da carcaça aqui. Então, o que você pode fazer? Isso se você estiver com muito, muito medo mesmo ou quiser curtir cada etapa da tua montagem. Coloca o virabrequim aqui com as sem bielas, monta a carcaça do jeito que a gente fez a semana passada e torqueia essas seis porcas com as seis arruelas com 3,5 kg no Franzoni System, na espiral que o Franzoni ensinou pra gente. Você tem que girar o virabrequim da mesma maneira que você percebe que ele está girando quando ele está desmontado em relação às bronzinas. Se ele estiver prendendo de alguma forma ou pior, se ele travar, você está com problema em algum dos pininhos. Aí, o que eu recomendo que você faça? Tire os pininhos e dê o torque de novo pra perceber aonde você está tendo o problema. E eu falo isso porque, como o Saulo já fez até a usinagem aqui do mancal número 1, ele apertou, ele já fechou essa carcaça algumas vezes pra fazer todos esses ajustes. Então, se acontecer alguma coisa nessa etapa do serviço, provavelmente você não empurrou um dos pininhos o suficiente, o que é uma possibilidade remota. A próxima etapa que eu já fiz, inclusive, foi instalar as bronzinas do comando, tanto nessa metade da carcaça quanto na outra. Agora eu vou colocar o comando. Eu nem vou me preocupar com o enquadramento aqui. Eu vou simplesmente descer ele nessa posição. Que se você realmente tem medo, é a sua primeira montagem, esse é um teste, ou melhor, um ajuste que você vai querer fazer antes de fechar o motorinho definitivo. Bronzina na posição, sem tuchos e as três bronzininhas do comando na posição. O que eu vou fazer agora, eu vou descer essa metade da carcaça na outra e eu vou dar o torque, da mesma forma que a gente fez na semana passada, só que dessa vez, com o virabrequim ali dentro, ele vai ter que virar livremente. Só encaixei a carcaça, confirmando, virabrequim solto. Isso é uma operação que você pode fazer quantas vezes você quiser para você se sentir seguro na montagem definitiva. Não adianta você querer achar que porque é um motor de fusca você vai montar ele em uma hora, uma hora e meia, porque não vai. Primeiro eu só vou encostar as porcas. Só encostado, conferindo, girando perfeito. Agora eu vou dar o torque de três quilos e meio. Agora eu venho aqui na polia e é a hora da verdade. A gente vai ver se ele está girando livremente. Ele está mais do que isso. Eu quero ver se ele está girando livremente, não somente 180, não 360 graus, mas sim 720. Ou seja, eu vou fazer o rotor do distribuidor dar uma volta completa para ver se eu vou perceber ele enroscando de alguma maneira. Uma volta, foi perfeito. Duas voltas. Aqui deu tudo certo. Foi usinado com a maior precisão possível. O que não é peça recondicionada ou retificada é peça nova. E foi tudo ajustado previamente na rede forte. Então não é para a gente ter nenhum tipo de transtorno. O que poderia acontecer numa outra realidade? Imagina que você deixou ele solto aqui, só encostou os parafusos e depois quando você torqueou ele começou a travar. Pode ser o virabrequim, pode ser o comando de válvulas. Aí você tem que desmontar, colocar só o virabrequim, ver se ele gira, colocar o comando de válvulas, ver se ele não está prendendo na bronzina ou alguma coisa que possa estar causando essa interferência, engrenagem, uma engrenagem maior. Todos esses detalhes podem dificultar a tua montagem. Não foi o nosso caso aqui. Por que eu quis dar duas voltas? Porque se hipoteticamente você tem a engrenagem comprometida de um lado e você dá só 360 graus aqui, faltou 180 graus ainda da engrenagem para entrar em contato com a engrenagem do virabrequim. Por conta disso eu dei duas voltas. Aqui ele girou perfeito, não tem aparentemente problema nenhum. Então já dá para a gente se encorajar a desmontar de novo essa parte para colocar o comando em definitiva na posição correta e não esquecer do principal, que são os tuchos que a gente não montou. Por mais medo que você tenha, por mais ensaios que você faça de montagens parciais e desmontagens, vai chegar uma hora que você vai ter que fechar até o motor. Não adianta que se você passou por todas as etapas, não está prendendo o virabrequim, todas as bronzinas encaixaram perfeitamente, todas as peças estão em ordem, e você tem todas as porcas que você precisa para fechar o motor. Já calculou a folga das arruelas aqui. Caso não tenha vindo calculado para você da rede forte, vai chegar o momento que você vai ter que fechar o motor. E existem várias formas de você fazer isso. A que eu costumo usar é com o motor exatamente como vocês estão vendo, praticamente seco. Tem gente que vê isso de uma forma negativa, tem gente que entende o meu propósito. De qualquer forma, você vai precisar escolher o caminho que você vai seguir. E uma alternativa para esse tipo de montagem que eu faço, uma alternativa quase que tão boa e eficiente quanto essa que eu faço, existe uma graxa própria para as bronzinas para você fazer a primeira montagem. O Franzoni, inclusive, todos os motores que ele monta, ele utiliza essa técnica. Apesar de ser uma técnica diferente da minha, nem por isso quando a gente se encontra, a gente discute por causa disso. Simplesmente é uma técnica diferente e que vai funcionar tão bem quanto a técnica que eu me proponho a usar. Obviamente, se eu não for pressurizar o motor da mesma forma que a gente sempre faz, sem as velas, esperando a pressão do óleo aparecer, esperando o óleo sair pela cebolinha. Se você quer chegar, dar a partida e torcer para que tudo dê certo, obrigatoriamente você vai ter que usar um tipo de lubrificante melhor do que um óleo nas bronzinas. Se você quiser que realmente o seu motor dure bastante. De qualquer forma, essa montagem vai ser mais uma vez, entre aspas, a seco. Na verdade, com uma pequena quantidade de óleo em cada uma das bronzinas que a gente tiver acesso. Esse motor vai trabalhar com o Rímula 1540, vai ser o primeiro enchimento dele. E é exatamente o que eu tenho nesse frasquinho. Um pouquinho, sem excessos, em cada uma das bronzinas. Aqui eu posso colocar um pouco aqui por cima. As bielas já vieram montadas da retífica, já vieram no torque correto. Isso daí facilita a nossa vida e, com certeza, o pessoal lá usou um tipo de óleo. Da mesma forma que todas as bronzinas do motor, o jogo de tuxos é fornecido pela Reteforte. Porque eles fazem o ajuste do alojamento do tuxo, o ajuste dos mancais, eles precisam ter, na verdade, as bronzinas que serão utilizadas, porque aqui a gente está com um virabrequim standard, a carcaça está um pouco... Ela sofreu alguma retífica. E a mesma coisa no alojamento dos tuxos. Esses aqui, eles são... 0,15 a mais. Então, eles já não são um standard. Foi passada uma ferramenta aqui. E eu também vou fazer a montagem dos quatro tuxos aqui, dos cilindros 3 e 4, com um pouquinho de óleo. Claro que a gente não pode esquecer de colocar o comando. Eu acabei deixando ele por último. Tá? E a forma mais simples que a gente pode fazer isso, é girando um pouco o virabrequim, de forma que a... Peraí. Aqui eu vou virar, dessa maneira, até eu coincidir o dentinho das engrenagens, os dois que eu ressaltei aqui na engrenagem do virabrequim, com o da engrenagem do comando. Essa, particularmente, é uma etapa que você tem que ter ela muito na sua memória. Porque depois que você der a partida no motor, que você for tentar dar a primeira partida no motor, se ele não funcionar, isso daqui, esse casamento entre as engrenagens, é algo que não pode estar como uma das possibilidades do motor não estar querendo funcionar. Ele pode não estar funcionando porque faltou gasolina, porque você fez alguma coisa errada na ignição, ou está fora de ponto, qualquer coisa. Menos esse sincronismo. Esse é fundamental. Então, da mesma forma que eu girei o virabrequim para essa posição, eu vou voltar ele agora. Vou deixar ele aqui. Bom, aqui a gente tem que preparar a outra metade da carcaça, da mesma forma que a gente preparou aquela. Vou colocar os tuchos aqui. A diferença é que nessa, para vencer a gravidade, a gente vai usar esses grampos aqui, que são praticamente duas molinhas de aço. Se você não tem isso daqui, você consegue fazer com um pedacinho de arame. Ela fica presa aqui por trás, para no momento que você for inclinar a carcaça, os tuchos não caírem. Se você assiste os nossos vídeos há algum tempo, vocês viram que nos primeiros motores que eu montei, eu não tinha essa bela ferramenta, e às vezes eu tive que refazer, porque um tucho acabava caindo. O que tem que ficar desse lado? A bronzina do mancal central, do mancal número 2, as três bronzinas do comando, e os quatro tuchos. Confira isso quantas vezes você precisar, para ficar tranquilo. Quando você fizer esse movimento, para encaixar na carcaça, fica muito atento a qualquer barulho. Se você tiver alguma dúvida, é o momento de você puxar, para ver se principalmente, uma dessas bronzininhas aqui, ela não resolveu se soltar, e cair lá dentro do motor. Aqui, só para garantir, eu estou passando uma solução desengraxante, você pode passar thinner, ou a solução desengraxante, que basicamente é benzina, para tirar qualquer resíduo de óleo da retífica. Porque aqui a gente vai colocar uma cola agora, e a superfície tem que estar livre de qualquer tipo de lubrificante. Agora imagina se eu fosse uma pessoa que quisesse montar o motor com muito óleo. A gente teria sérios problemas, na vedação das duas carcaças. Antes de fechar em definitivo, faltou os seis anezinhos de vedação aqui, dos prisioneiros principais da carcaça. Tonel, o que acontece se eu montasse sem esses anéis? Provavelmente, no máximo, você vai ter um pequeno vazamento aqui, por esses prisioneiros, embaixo da porca. Então, nada mais prudente do que você sempre que fizer a retífica, os A4, os A6 anéis novinhos. Antes de descer a carcaça em definitivo aqui, duas peças que a gente precisa ter na mão. Principalmente se for a sua primeira ou segunda montagem do motor. Essa daqui é obrigatória, porque ela já vai assentar ali. A bomba de óleo é muito mais fácil. Logo depois que você desceu a carcaça, você encaixar a bomba de óleo, para ela não entrar pressionada aqui. E aí sim, depois você dá o torque final em todo o perímetro da carcaça e nesses prisioneiros. Então, ela já vai ficar aqui de lado. Esse retentor, o selo do comando, como é uma carcaça moderna, ele não é aquele metálico, e aqui não existe o chanfro para que a gente coloque. Então, ele também vai ter que ficar na mão. Bom, aqui a gente vai precisar usar uma cola. Eu estou acostumado a fazer isso já. É outro tema, da mesma forma que óleo que eu vou usar. Eu vou montar o motor com graxa, eu vou montar o motor a seco, igual a tonela monta. É uma, vamos dizer, é um tema que normalmente dá muita divergência de opinião. E não foi diferente comigo. Na semana que a gente participou da AutoMEC, um cara me conheceu e falou Tonela, eu adoro os teus vídeos, eu gosto muito de assistir o teu canal. E ele realmente assistia, porque ele descreveu as montagens que eu fazia e ele fez uma pergunta. Ele falou, Tonela, você pega um motor de tecnologia tradicional, um motor ultrapassado, e você consegue usar os lubrificantes de última geração, ou os mais modernos que você entenda que vai funcionar bem no óleo, no motor, e você usa com sucesso, que foi o caso do Fuscatia. Eu falei, concordo, o motor não merece usar um óleo com uma tecnologia atrasada, uma tecnologia de 30 ou 40 anos atrás. Aí ele me devolveu a seguinte pergunta, ele falou, por que você não faz isso com cola? E, sinceramente, eu não soube qual resposta que eu poderia dar para ele. E aí ele me presenteou com uma bisnaga desse silicone, um silicone americano, da Stick Motors. Eu levei para casa e fiz vários testes. E conversando bastante com ele, ele me deu todo o suporte técnico possível. Ele comentou o seguinte, ele falou, Tonelar, aquela lenda, que era um fato, na verdade, há 30 ou 40 anos atrás, que ou você usaria uma junta só com óleo, ou você usaria uma cola, é pelas colas que existiam naquela época. Com esse silicone, a gente pode colocar um pequeno filete na junta, se for o caso, não sei se vai ser o caso nesse motor, mas a gente está extrapolando, isso daqui foi usado no Jeep da Bianca com muito sucesso na junta. Eu não sei se esse vídeo vai sair antes da montagem que a gente está fazendo do Jeep da Bianca. De qualquer forma, a gente teve muito sucesso, a cola combinou muito bem, ela complementou os pequenos espaços ali que a junta, em contato com o metal do bloco do motor e da tampa do cárter, por oxidação, ou por estar um pouco empenada, a junta não estaria dando conta. Então, o Rodrigo, muito obrigado pela, vamos dizer, pela aula que você já me deu, a respeito das colas, das novas tecnologias, e a gente vai aplicar nesse motor essa cola aqui. Eu já montei no passado, motores de fusca com silicone, e ficou excelente também. Então, eu acredito que aqui a gente não vai ter problema. A diferença é que eu vou seguir algumas diretrizes que ele me passou, e que eu acho que são bastante pertinentes no caso da montagem desse motor refrigerador. Vou aplicar um filete o mais uniforme que eu consegui, bem fininho, nenhum excesso aqui é benéfico, muito pelo contrário. o que vai garantir a vedação das duas metades da carcaça é a precisão da usinagem na retífica. Qualquer cola que você usar é simplesmente para, na hipótese de ter um, vamos dizer, um arranhão, algum pequeno machucadinho na carcaça, ele conseguir evitar que isso daí se transforme num vazamento e num problema para você e tenha que abrir o motor novamente. vou fazer exatamente igual o Rodrigo me sugeriu. isso daqui num motor com a carcaça nova, bomba de óleo nova, você não tem nenhum tipo de problema. Qual que é o problema de você usar cola principalmente na montagem de uma bomba de óleo? Você, no momento da desmontagem, se você usar aquela cola à base de acetona, simplesmente você não consegue tirar a bomba de óleo do lugar. Com o silicone, ele só vai criar uma camada de vedação, não vai ser tão fácil, naturalmente você tirar a bomba de óleo, sempre é um desafio porque você tem que afrouxar algumas porcas de alguns prisioneiros, mas você consegue eliminar bastante, vamos dizer, bastante problemas com esse pequeno filete de cola, com a vantagem de que agora a gente vai colocar a junta. quando a gente montar a bomba e o silicone for esmagado, ele vai praticamente emborrachar essa junta que está absolutamente seca, ela não tem nada de óleo, então no lugar dela receber aquele primeiro banho de óleo, o silicone vai garantir a vedação que a gente precisa ali na carcaça, eu vou deixá-la de lado agora porque a gente vai descer a outra metade da carcaça. Aqui eu só vou encostar as metades da carcaça. Cuidado na hora de você fazer essa montagem, primeiro, essa é a quantidade de cola ideal, se você colocar mais do que isso você acaba tendo um problema, existe um risco da cola no momento que você fechar a carcaça, ela invadir ou a entrada ou a saída da bomba e você corre o risco de uma falha catastrófica. No caso da cola que a gente passa na junção das carcaças, o Rodrigo me garantiu que mesmo um pequeno excesso que ele aparecer para dentro da carcaça, depois que vulcanizar, ele não sai mais dali, ele vai ficar preso ali para sempre, não existe o risco dele sair passeando para dentro do motor. Então agora eu vou encaixar a bomba de óleo com a mão sem fazer força, a gente percebe que a quantidade mínima de cola que eu coloquei já está aparecendo aqui. Agora 3,5 kg carcaça torquiada como era de se esperar aqui está tudo perfeito. Então agora a gente não precisa se apressar o silicone ele não seca em alguns minutos igual a cola base de acetona. Então aqui a gente consegue colocar todas as forcas M8 e também dar o torque de 2 kg. Aqui 2 kg de torque em todo o perímetro da carcaça. Aquela quantidade mínima de cola que eu coloquei na superfície na face da carcaça mais próxima ali da parte interna vocês viram o quanto que ela escapou aqui para fora. A gente tem pelo menos o mesmo vamos dizer o mesmo material provavelmente ali para a parte de dentro. De qualquer forma a carcaça já está torquiada. Aqui continua tudo como deve ser no padrão retiforte. Bom agora o ideal é a gente montar dar o torque final aqui o quanto antes no corpo da bomba para que ele pressione toda a cola que a gente aplicou e garanta a melhor vendação possível. Bom nessa juntinha eu vou fazer uma coisa que o Rodrigo recomendou que eu achei extraordinário. Lembrando que antes de eu fazer nesse motor eu já fiz muitos testes que todos foram aprovados. Então realmente ele tinha razão. Eu estou bem defasado quando o assunto é cola. Bom a ideia aqui é a seguinte a gente pegar a junta de papel seca absolutamente seca nova sem nenhum resíduo de graxa ou lubrificante e passar uma camada da forma que eu fiz de silicone mas tem que ser muito muito fina tá simplesmente para o papel na medida do possível assimilar parte desse silicone a gente vai colocar a junta aqui agora então o papel na verdade serve de base para a gente criar com o Stick Motors uma junta um pouco mais resistente do que somente a de papel com esse vamos dizer com esse revestimento de silicone tá agora eu vou montar a tampa aqui dessa forma repetindo se você pretende usar essa técnica ou pretende fazer a montagem do motor do jeito que a gente tá fazendo aqui ele tem que tá absolutamente sem resíduo de óleo quando você for fazer a sua própria junta revestida de silicone o Stick Motors ele resiste a água ele resiste a óleo mas não da forma que a gente precisa aqui a gente precisa realmente o máximo de vedação e o máximo de aderência prontinho eu acredito que essa montagem a montagem do miolo do motor é a mais complexa que vai exigir mais atenção de você e com toda justificativa do mundo você tem que ter muito medo mesmo o que eu tô tentando fazer nessa série é minimizar as possibilidades de falha catastrófica pra você como? Escolhendo uma borretífica tendo método critério na hora de montagem organização imagina se agora eu virar pra Bianca e falar nossa Bianca o que que está acontecendo aqui que peça é essa Bianca olha que eu esqueci de colocar mentira mentira eu conferi antes você conferiu e você sabe você tá tão atenta quanto eu na montagem você sabe que isso daqui tava numa outra caixinha aqui mas provavelmente eu nunca passei por uma situação dessa é a pior situação que pode ter você ficar na dúvida e normalmente você não falhou você fez tudo certinho é você ficar na dúvida nossa será que eu coloquei será que aquela bronzinha ela não entrou torta será que não aconteceu isso será que não aconteceu aquilo então faça a sua montagem com o máximo de atenção o máximo de cuidado possível se você fizer isso a possibilidade de falha vai se reduzir não a zero mas vai vai se reduzir para o mínimo possível além disso a gente tem a qualidade da rede forte que garantiu para a gente uma usinagem que você gira o motor com a mão aqui nenhuma novidade porque todos os que a gente montou com eles tiveram exatamente a mesma qualidade e o mesmo capricho então hoje a gente vai finalizar a montagem por aqui agradeço a paciência em primeiro lugar do Claudio e da Sandra que estão esperando a montagem do motorzinho e pela confiança que eles depositaram aqui no quintal do Tonela agradeço a Rede Forte pela precisão de sempre em todas as usinagens e não posso deixar de agradecer o Rodrigo que me fez entrar para o século 21 na questão das polas eu já estava já me gabava de estar na questão dos lubrificantes no século 21 mas ele falou agora só falta você entrar na questão das polas estou aqui Rodrigo está tudo certinho agora e para a semana que vem a gente vai montar o kit com mais do que a montagem a gente vai verificar todas as possibilidades de falha e todos os erros que você pode cometer ou a possibilidade para que você não cometa e seja bem sucedida na sua montagem muito obrigado por ver os nossos vídeos até a semana que vem